É mais fácil cultuar os mortos que os vivos É mais fácil viver de sombras que de sóis É mais fácil mimeografar o passado que imprimir o futuro Não quero ser triste Como um poeta que envelhece lendo Mayakovsky na loja de conveniências Não quero ser alegre Como um cão que sai a passear com o seu dono alegre Sob o sol de domingo Nem quero ser estanque Como quem constrói estradas e não muda Quero um escuro Como um cego tatear estrelas distraídas Quero um escuro Como um cego tatear estrelas distraídas Amorais silvestres Com passeio por retorno Amores secretos Correto Debaixo dos Starcard Tempestades que não param Para raios que não tem Mesmo que não venha o trem Não posso parar Tempestades que não param Para raios que não tem Mesmo que não venha o trem Não posso parar Desde o mundo passar Corpaçando na escola de sul Daquela versão Pergunto onde estão Teus tão ruins Pergunto onde estão Teus tão ruins Sentado na porta De minha casa A mesma e única casa A casa A casa onde eu Sempre morei A casa onde eu Sempre morei A casa onde eu Pergunto onde eu A casa onde eu A casa onde eu A casa onde eu Sempre morei A casa onde eu